Toda essa ultima pesada Descompasso e dá acelerada Corre tanto, já não há saúde pra compor Quando o céu é da cor desse medo A esperança não morre tão cedo Vindo e vindo sempre do mesmo lugar Vindo e vindo sempre do mesmo lugar Você me falou Sua voz me atravessou Por dentro Não sei o que dizer Não sei o que fazer Vou continuar Sem olhar pra trás Hoje Sempre Toda essa ultima quebrada Descompasso e dá acelerada Corre tanto, já não há saúde pra compor Quando o céu é da cor desse medo A esperança não morre tão cedo Vindo e vindo sempre do mesmo lugar Vindo e vindo sempre do mesmo lugar Mas você me falou Sua voz me atravessou Por dentro Não sei o que dizer Não sei o que dizer Mas sei o que fazer Não sei o que dizer Ah, lá, 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 lá Não sei o que dizer Não sei o que dizer Mas sei o que fazer Não sei o que fazer Vou continuar Esperança, ainda sei o que dizer Esperança, ainda sei o que fazer Seu nome Não há outro modo de viver